Se quiserem ver uma cidade que é um altar Onde a tradição é o motivo de beleza E onde só se encontram pelas ruas a brincar Venham a Lisboa onde gostar tenho a certeza E não trago mapas nem roteiros da cidade Podem visitar Lisboa inteira andando à toa Porque tudo leem sem qualquer dificuldade No olhar sincero deste povo de Lisboa Venham ver Lisboa, esta cidade de encantar Venham ver Lisboa ao sol e do ar Venham ver Lisboa ao regressar desta cidade Se é que hão de lavar no coração uma saudade Venham ver Lisboa, esta cidade de encantar Venham ver Lisboa ao sol e do ar Venham ver Lisboa ao regressar desta cidade Se é que hão de lavar no coração uma saudade Na Lisboa antiga a tradição tem-se um lugar E as recordações preitam a gente a cada esquina Na Lisboa ao regressar de Lisboa ao regressar Gosta de morar nessa Lisboa e da menina Pois são as guitarras a gemer num bairro antigo Pois são as faristas a cantar canções de amor E vejo o sol que a de Lisboa é teu amigo E faz da cidade um só jardim a brindar em flor Venham ver Lisboa ao regressar desta cidade Se é que hão de lavar no coração uma saudade Venham ver Lisboa, esta cidade de encantar Venham ver Lisboa ao sol e do ar Venham ver Lisboa ao regressar desta cidade Se é que hão de lavar no coração uma saudade Venham ver Lisboa, esta cidade de encantar Venham ver Lisboa ao sol e do ar Venham ver Lisboa ao regressar desta cidade Se é que hão de lavar no coração uma saudade Andei pelas vielas, às gingas com elas Estou por bagatelas que me dão saudade Sentim-me na fossa e para fazer moça Como casca grossa, babia à vontade Bacalhau às lascas com todas as tascas Os tipos mais rascas andei lado a lado Meti-me no tinto e depois no quinto Talvez por instinto cantei o meu fado E ainda há quem diga que isto é cantiga de gente relé Era antigamente Era antigamente porque houve cá Sou gente muito boa até Importo o que dizem E os que maldizem até com desdão Se hoje já se vê a malta E aí é cantar o fado também É quando sofremos a sós que devemos Expandir o que temos cá dentro de nós E para o fazer, se for para esquecer Tanto faz beber como usar a voz Se não for defeito, não tem preconceito Estou ao meu direito com todo o juízo E quando quiser cantar ou beber Assim vou fazer quando for preciso E ainda há quem diga que isto é cantiga de gente relé Era antigamente porque houve cá sou gente Muito boa até Importo o que dizem E os que maldizem até com desdão Se hoje já se vê a malta E aí é cantar o fado também Importo o que dizem E os que maldizem até com desdão Se hoje já se vê a malta E aí é cantar o fado também Brincar no passeio Era o meu recreio Nos tempos de então Bipe de xadrez Sem nada nos pés Jogando o peão E na vila ao lado Já sem que a telhar Havia uma adega Onde se saltava Acorda e brincava Sempre há cabra cega Na rua onde o morro Há coisas que adoro Lembrando o que fiz Bom dia Com a vila A zéfa e a filha Para os chafariz Tal era o pregão Daquela garota Vendendo a filha Vendendo figuinhos De capa rota Na rua onde o morro As coisas que adoro Fazem-me feliz Tudo isto é passado Mas mesmo acabado Na memória fica Até a velhinha Que de manhãzinha Vendeu fábrica E de tarde às vezes Chamando fregueses Com voz meia morta Eu via passando Um homem gritando Ferro velho à porta Na rua onde o morro Há coisas que adoro Lembrando o que fiz E hoje tenho uma água De não ir à água Lá aos chafariz Desfio do povo Da que a gente gosta Para grande parir Mas Oh, viva da costa Na rua onde o morro De saudade É um choro Tempo tão frio Desfio do povo Da que a gente gosta Da que a gente gosta Para grande parir Oh, viva da costa Na rua onde o morro De saudade eu choro Tempo tão feliz Raminhos de violeta Vental de seda preta Numa esquina da cidade Lá está vendendo A quem passa Com ar da sua graça A Maria da Saudade Vai sorrindo docemente A quase toda a gente Que lhe compra Os seus raminhos E às damas mais forretas Que lhes danham Com caretas Tirem-lhe as cinco Estõezinhos É a juvenil A Maria da Saudade Tão à vontade Sempre, mesmo A qualquer hora Nesta Lisboa Que a viu nascer e crescer À luz do sol À luz do sol Da freguesia De São Vicente De São Vicente Jamais usou Chinelinhas Ou qualquer dessas coisinhas Vestem as de Ribeiro Não vive de tradições Ultrapassou os pregões Faz toda a sua maneira Para vender Para vender as violentas E agradar aos liboetas O evento Tal e a tal Mas o bom É ir ao papo E mesmo Que alguém a toque Quem quiser malhar Que mais É a juvenil A Maria da Saudade Tão à vontade Sempre, mesmo A qualquer hora Nesta Lisboa Que a viu nascer e crescer À luz do sol Da freguesia Da freguesia De São Vicente De fora Nesta Lisboa Que a viu nascer e crescer À luz do sol Da freguesia De São Vicente De fora